Salve combatíveis do nosso canal! No vídeo de hoje vamos mostrar um treininho simples com bastões combatíveis. Embora eu goste bastante de firulas, acho bonito pra exibição, pra treinamento, de coordenação... O nosso foco aqui é outro. Então, bora pro vídeo! Antes de iniciarmos o nosso vídeo, teve um inscrito do canal que perguntou lá no Instagram o seguinte... Professor, eu não tenho bastão profissional. Como é que eu faço? Eu só tenho cabo de vassoura. Eu falei pra ele que o cabo de vassoura pode ser útil como o último recurso. Vamos supor que você só tem um cabo de vassoura. Ele vem um agressor muito mais forte ou armado. Obviamente, você vai ter que utilizar o cabo de vassoura como um bastão longo pra você manter distância do seu agressor. Porém, eu te aconselho a treinar utilizando a força nos 15 últimos centímetros pra você não quebrar o bastão rapidamente. Porque se o seu agressor vier com muita fúria pra cima de você e você se descontrolar e bater, por exemplo, com o meio do bastão... Você vai quebrar e ter uma arma mais curta. Porém, 100% das vezes que o bastão quebra, ele fica dessa forminha aqui, parecido com a lança. Aí você pode utilizar a técnica do galeto no espeto. Beleza? Bom, eu vou passar pra vocês a minha forma de treinamento, treinamento básico, treinamento simples. Porque a gente sabe que na rua, 90% das vezes vai ser o simples que vai te salvar numa situação de perigo. Como que eu gosto de treinar? Eu raramente uso o bastão mais curtinho. Eu geralmente gosto de treinar com a barra de ferro. Ela é pesada, ela atrapalha bastante os meus movimentos. Depois que eu estou bastante cansado, o pulso já tá doendo pra caramba. Geralmente eu coloco uma tala e aperto com o cotê. Aí sim eu utilizo o bastão. Por quê? Apesar de eu estar cansado pra caramba, quando eu troco a barra de ferro pelo bastãozinho de madeira, eu não perco velocidade. Então a gente vai começar com o bastãozinho de ferro. Bom, primeiramente galera, vamos começar com o básico. Os dois primeiros golpes básicos. Que é o golpe de rebatida, o Utsu, e o golpe atravessando, que é o Kurosu. O golpe de rebatida... Golpe de rebatida, o que acontece? Ele é mais pra se o oponente estiver armado com uma lâmina, e você não oferecer o seu corpo. E ó, a lâmina pegar, entrar na tua costela, tá? Um órgão vital. Então o que acontece? Se sentir que o oponente, ele está portando uma arma, ou ameaça pegar uma arma. Primeiro golpe, geralmente você vai utilizar na altura dessa arma. Na mão. Vai perceber que ele está com uma arma na mão. Eu deixei o equipamento em movimento pra ficar mais difícil, tá? Eu não travei embaixo pra deixar mais difícil. Alvo, o movimento é mais difícil. Que é o que a gente vai encontrar numa situação de rua. Então, primeira batida, você vai bater rebatendo. Ó, é o Utsu. Ele bate e volta. E a outra mão, você usa de escudo, porque caso o oponente, ele fure a sua barreira, você tem a sua mão como último recurso ali, utilizando o antebraço, tá? Como zona de sacrifício pra você poder bloquear, tentar segurar ali a lâmina do seu agressor. Então, a primeira batida, você pode fazer com a base direita à frente, se você for destro, ou com a esquerda à frente. A esquerda à frente, eu gosto de fazer mudando a base. Então, eu pego, bato, mudo, base. Bom, agora eu travei um pouquinho ele, tá? Um pouquinho de movimento pra ele não balançar tanto. Porque agora tem o Kurosu, que é o golpe atravessando. Então, ele é muito mais forte. A Tora pode até bater na câmera aqui e atrapalhar o vídeo, tá? Então, eu travei ele um pouquinho só embaixo, não totalmente. Então, agora, o Utsu. Você tá com o bastão. Lembrando, você foi atacado, você foi agredido. O bastão já fica apontado na direção do oponente. Você não vai esticar totalmente na cara dele. Mas você vai ficar na direção do oponente pra ficar mais fácil pra você, tá? A rebatida, ela precisa ser rápida, galera. Você tem, ó, a primeira rebatida é a mão da onde está. Ela é mais curta, ela é mais pra assustar ou pra cegar temporariamente o oponente, se você acertar na região dos olhos, tá? E a segunda é a de chicote, que você traz rapidamente pra cabeça. Lembrando, mão em forma de escudo aqui, protegendo essa região toda sua. Você joga rapidamente pra cima e bate. Então, você vai estar aqui, de frente pro seu agressor. Sobe, bate, sobe, bate, sobe, bate. A barra de ferro é muito pesada, então mesmo eu travando embaixo, tá balançando bastante. Vou fazer uma modificada agora com o bastão pra ficar mais fácil pra vocês verem. Bom, botei o bastãozinho, tá? Ele é bem mais levinho, mas provavelmente se eu arregaçar aqui ele vai quebrar, vai espatifar. Porque ele é um bastãozinho bem fraco, tá? Mas, a posição, você vai pegar agora e fazer atravessando. Vai jogar rapidamente e vai atravessar. Jogar rapidamente pra cima, na direção da sua cabeça e atravessar. Lembrando que esse atravessar, ele não precisa ser necessariamente transversal. Você pode subir, atravessar e vindo num golpe descendente na cabeça do seu agressor. Só não mantenha o seu braço muito tempo abaixado, porque a sua guarda fica abaixo, obviamente. Então você pega, faz o movimento, bate e volta. Faz o movimento, bate e volta. Agora chega aquilo que eu falei no nosso vídeo anterior, quando eu apresentei a tora pra vocês. Agora chega no momento em que eu preciso fazer duas rebatidas. Então eu vou fazer um ataque atravessando. Vamos supor que o meu oponente, ele pegue e se afaste. Ele se esquive e automaticamente ele vem aportando uma lâmina. Ou seja, muito maior, muito mais forte do que você. Vá pra cima de você e você precisa aproveitar esse espaço pra fazer uma rebatida. Então agora é o golpe duplo, o golpe de dois temas. Você vai atacar e voltar. Atacar e voltar. Pode ser com a base direita à frente ou com a base atrás. No combativos nós chamamos de postura de ataque, que é quando nós botamos toda a base à frente. E postura de defesa. É que geralmente quando a arma está atrás ou com a arma abaixada e a mão pra cima. Tá afastando o seu agressor. Se você, por exemplo, for um guarda municipal, um segurança que está de trabalho ali. Você põe a arma oculta. Significando que você não quer briga, que você não quer problema. Agora, numa situação de extrema agressão, a agressão foi declarada, aí é a base de postura de ataque. Já com a sua arma, posta aqui em direção ao seu agressor. Então você vai pegar e vai atacar e atacar. A mão, se ela estiver abaixada, você faz o giro rapidamente. Bate, bate, move o cotovelo na direção do oponente e bate. Por quê? Se você atacar e você ficar aqui, o oponente der um pulo, virar pra cima de você, ele te pega desprevenido. Se você estiver com o seu cotovelo na direção do oponente, você já tem uma arma curta. Pra acertar na direção do rosto dele e ter a distância pra pegar e rebater. Agora, é a rebatida em dois, mudando o ângulo. Em cima e embaixo. Vamos supor que você faça um golpe, o seu oponente se desvie. Ou você erra, ou você capta. O cara vai estar em movimento como eu falei, não vai estar parado aqui igual a toa. Então, você tem como um recurso mais rápido acertar a porta de baixo. Porta de cima, porta do meio, porta de baixo. Então, eu faço o ataque na cabeça e já ataco no joelho, retomando a minha base. Então, um, dois. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Lembrando que eu não posso bater e oferecer a minha cara pra ela no joelho do cara. Eu ataco na cabeça e arreio, abaixo a base, no joelho, retorno rapidamente. Então, é um, dois, um, dois, um, dois. Muitos vão falar assim, poxa, mas eu conheço isso do Kali. Poxa, mas eu conheço isso do Viet Vodal. Poxa, mas eu conheço isso do Jet Planidor. Galera, o nosso sistema combativo, ele é uma mistura, tá? De tudo aquilo, da interpretação do que eu achei que era interessante para uma situação de briga de rua. E construir o que nós chamamos de Tenchu combatíveis. Que no começo era apenas técnicas de ninjutsu, uma escola de ninjutsu. Então, eu fui pegando as outras artes maciais que eu fui tendo contato e fui juntando. Então, não. Nós não ensinamos Kali. Temos turma de Kali? Temos no Rio de Janeiro. Turma só de Kali. Mas aí não é Kali Tenchu. É o Kali Sistema Ghost do Mestre Delbrando. Então, assim, só para deixar bem claro. Nós não estamos ensinando a Viet Vodal. Não estamos ensinando o Kali. Não estamos ensinando técnica de Kapap. Nós estamos ensinando a visão do Tenchu combatíveis. Assim como tem o Gracie Combatíveis, do Mestre Roryon Gracie, junto com o Mestre Royce Gracie. Tem o MAC, do Mestre Matt Larson. Tem vários sistemas de combatíveis. Temos dois vídeos no canal que contam a história do sistema combatíveis. Como ele surgiu na Primeira Guerra Mundial. E se fortaleceu durante a Segunda Guerra Mundial. Se vocês quiserem ver, vocês conseguem achar aqui no nosso canal. É só procurar a história do combatíveis. Beleza? Bora para a próxima sequência. Agora vamos supor que você deu azar duas vezes. O primeiro golpe na direção do rosto do seu agressor. Você errou. O segundo golpe no joelho. Você errou. Você precisa fazer a terceira rebatida. Que é retomar na direção da cabeça. Então você vai atacar. Errou. O oponente se esquivou. Atacou no joelho. Errou. O oponente se esquivou. Você resguarda rapidamente. E rebate na cabeça. Lembrando que aqui eu estou em um espaço bem pequenininho. Bem confinado. Não dá para eu fazer passagens como o Tai Sabaki. Suryashi. Não dá para eu fazer aquelas passagens japonesas que eu gosto bastante. Do Aiki Budô. Do Jujutsu. Que até em artes marciais mais comuns de se achar. Como o Jiu Jitsu. E o Jujutsu. Tem essas movimentações. Só que a nomenclatura muda. A terminologia muda de acordo com o estilo. Então aqui não dá para eu fazer os movimentos longos. Mais para frente quando acabar a quarentena. Eu vou estar fazendo um vídeo em uma academia. Em um dojo. Em um estúdio. Aí eu vou poder fazer a movimentação. Para vocês verem. Se vocês tiverem um ambiente aberto. Aqui a gente está trabalhando em ambiente confinado. Então eu ataco. Em cima. Embaixo e em cima. Eu retorno rapidamente. Então eu vou. Um. Dois. Três. Viram que a primeira eu errei. Mesmo com o alvo parado. Pode acontecer principalmente com o alvo em movimento. Então eu bato. Uma. Duas. Três. Então eu faço. Uma. Duas. Três. Preciso de uma chicotada mais forte. Faço a rebatida. Faço o giro. Bato. Desço. Subo. Então eu vou. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Preciso de uma pancada mais forte. Eu giro. Um. Dois. Três. Acho que já está cedendo já. Vamos para o próximo. Como eu falei pessoal. Eu botei o equipamento. Mais ou menos com um metro e oitenta de altura. Tá? Um agressor bem mais alto. Que é bem mais difícil enfrentar um cara mais alto que você. Principalmente eu que sou baixo. Então eu gosto de trabalhar sempre com uma altura maior. Tá? Então mais ou menos aqui. A parte branca. Tá mostrando o quadril de um homem de um metro e oitenta. Oitenta e cinco. Apesar do femo. Apesar do quadril. O osso da bacia ser o osso mais duro do corpo humano. Quando você consegue acertar ali uma barra de ferro. Uma madeirada. Dói bastante. Muitas vezes impossibilita o oponente de continuar te agredindo. Então eu gosto de colocar essa sequência na direção da bacia. Justamente para neutralizar o oponente. O agressor. Tá? Então agora para a gente fechar. Quatro movimentos. Senão vai ficar muito difícil para a galera treinar em casa. Então eu trabalho. Cabeça. Bacia. Joelho. Volto para a cabeça. Epa! Cedeu. Espera aí. Vamos de barra de ferro mesmo. Que deu ruim ali. Vamos lá galera. Então ó. Quatro movimentos. Só para a gente fechar o nosso treino. Então eu bato. Em cima. Meio. Baixo. Em cima. Eu mudo o lado. Então o agressor tá aqui. Eu acertei esse lado do zigomático dele. No último golpe eu acerto o outro lado. Então eu tenho. Em cima. Meio. Baixo. Em cima. Em cima. Meio. Baixo. Em cima. Então eu vou. Em cima. Meio. Baixo. Em cima. Bom. Lembrando. Que quando chegarmos a 10 mil inscritos. Nós vamos abrir o quadro do Preppers Combativs. Nosso sistema de combativos. Ele tem treinamento. Sobrevivência florestal. Baseado nas minhas experiências. Não só no exército. Mas também com meus amigos do escoteiro. E também com algumas coisas de ninjutsu. Então quando chegarmos a 10 mil inscritos. Nós vamos estar abrindo esse quadro. De talvez um ou dois vídeos por mês. Da nossa técnica de sobrevivência. Que geralmente eu só posto fotos. No Instagram. Nós passaremos a colocar vídeos. Tanto no Instagram. Como aqui no YouTube. Beleza galera. Bons treinos. Osss. Tanto no Instagram. 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 O que é isso?